Música Virou, mandou pra frente, o São Luís defendeu de qualquer maneira, sobe por ali, não é isso o Alain O Alain pega a bola, já caiu nos pés do Gabriel, dominou a bola, jogou no chão Vem aí o Alain, já deixou o primeiro da saudade, já deixou, não é isso o Eber, vai embora o Alain Já toca na frente pro Ronald, vai embora o Ronald, perdão de cabeça, vai subir Não é isso, vamos lá, o sonho tá mais te batendo GOOOOOOOL GOOOOOOOL AILON AILON Do São Luís Ele, camisa número 9, é o AILON Seu Valdisson É, o AILON dominou com tranquilidade, a bola vem cruzada aqui do lado esquerdo, ele dominou com tranquilidade E colocou ali no canto direito do goleiro do Trindade É a pressão, é pressão, é pressão, seu Valdisson pra cá 1 a 0 1 pro São Luís, 0 pro Trindade É, o jogo tá arrochado, o Trindade tentando a toda forma, parece que o time é incansável buscando aí o empate, o Abade É isso aí, já veio o Trindade novamente lá pela direita Já picou pela bola ali, jogou pelo 17, 17, conduz a bola ao Cícero Ganhou a bola, jogou na grande área, subiu, não é isso, o Alas, tirou De qualquer maneira, briga por ela lá, o número 6, não é isso, o Luís Gustavo E a bola, o Luís Vinícius, e a bola fica no chão Já faz ali a proteção, não é isso, o Luís Vinícius, chegou, não é isso, agora Lá, não é isso, o Vitor, o Ale E joga a bola pela linha lateral e arremesso para o time do Trindade, já cobrado Mantou a bola no chão, jogou dentro da grande área, subiu de cabeça o Bahia, não conseguiu Chega o Thiago Gol, do Trindade Final de jogo a 1 agora, seu Valdição É, a equipe do Trindade aqui, o camisa 19, o Luiz Vinícius, chegou, sobrou para ele ali, não perdoou o goleiro Alan, né, chegou e bateu firme, mas o Trindade já vinha fazendo por merecer esse empate aqui no estádio Jutair Neto, né, o Trindade estava buscando o resultado mesmo Jutair Neto